Na tela pra vocês, a gente já começa com a imagem. Atenção, preparo ao vivo que a gente vai trazer informação com o Jackson Silva. Nesse momento, a polícia militar faz operação contra o tráfico no Morro do Juramento. Um suspeito já tá confirmado. Morreu nessa troca de tiros. A polícia prendeu armas e drogas no local. Quem tá acompanhando com exclusividade, direto lá, é Jackson Silva, que eu já quero na tela, ao vivo pra gente aqui. Boa tarde pra você, Jack. Tá onde? Olá, Isabel e Benito. Boa tarde, boa tarde a todos. Estou aqui no Morro do Juramento. Essa operação começou ainda na madrugada, quando os policiais do batalhão de Irajá cercaram a comunidade. Olha a ousadia desses bandidos. Pelo menos 10 traficantes armados com fuzis. Estavam exatamente aqui, Isabel. Vou te mostrar. Aqui atrás, dessa passarela, ali, quando os policiais chegaram, eles foram surpreendidos pelos policiais. Houve intenso confronto. Aqui a gente pode ver as marcas de tiros nessa passarela que dá acesso à estação de metrô de Tomás Coelho. E olha só, Isabel, mostra aqui, terra, por gentileza. Vindo pra cá, os bandidos que estavam escondidos desse lado, eles se esconderam atrás dessa banca de jornal. E ali também, desse muro aqui, que dá acesso à passarela. E correram em direção ao morro. Vou te mostrar por onde eles fugiram. Vieram nessa direção aqui. Mostra aqui, terra, por gentileza. E correram exatamente por aqui, onde tem este portão. Lá em cima, a situação ficou ainda pior. Pelo menos, dois deles abandonaram os fuzis. Um deles invadiu uma casa. E aí, quando tinha os moradores na casa, ficaram apavorados. Tiveram que deixar o bandido entrar, né? E infelizmente, esse bandido, ele deixou esses moradores sob a milha de armamento pesado. Esse bandido morreu, não resistiu aos ferimentos. E o outro conseguiu fugir com os demais comparsas. Daqui a pouco, eu volto com mais informações. O Jackson acabou de mostrar ao vivo. A gente vai voltar com ele. E durante essa ação, está confirmada a morte de um bandido. Jackson Silva acompanhou tudo. Adivinha, claro, com exclusividade pra você, Rodu. De um lado, homens do comando de operações especiais. Do outro, policiais do batalhão, responsável pela região. Uma ação conjunta para combater o tráfico de drogas, além de roubos de carros e de cargas. O alvo foi o morro do juramento, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio. Viaturas circulavam pelas imediações da comunidade, enquanto o veículo blindado ficava em uma das principais ruas do juramento. Na ação, houve confronto. Em toda parte, há rastros de sangue. Essas imagens dão uma ideia da intensa troca de tiros. Os bandidos estavam na avenida Martin Luther King Jr., quando foram surpreendidos pelos policiais militares. Os PMs fizeram um cerco no local e já estavam monitorando os passos dos bandidos. Os policiais militares procuravam pelos criminosos. Dois fuzis foram apreendidos. De acordo com os PMs, eles estavam com os traficantes. Um deles com um bandido que morreu. Em meio ao confronto, pelo menos dez traficantes correram por esta vela e subiram esta escada. Segundo informações, pelo menos cinco deles foram baleados. Um dos bandidos invadiu esta casa e não resistiu aos ferimentos. Um outro, que teria sido também atingido, ele deixou o fuzil na mata que fica logo ali atrás. Também conseguiu escapar. O Morro do Juramento passou a ser disputado por facções criminosas. A região é um ponto estratégico para os traficantes da zona norte do Rio. Aqui, no alto do morro, funcionava um dos pontos de venda de drogas. Os traficantes ficavam exatamente nesta mesa, concentrados, onde vendiam os entorpecentes. Já deste outro lado, outros bandidos armados com fuzis faziam a segurança de um dos líderes do tráfico, exatamente neste sofá. Agora vou pedir para o Terra mostrar aqui. A gente consegue ver algumas cápsulas de cocaína espalhadas por aqui. E aqui do outro lado, os criminosos conseguiam ter uma visão privilegiada e acompanhando exatamente a chegada dos policiais militares, onde estão aquelas duas viaturas. Por isso, os bandidos do Morro da Serrinha, em Madureira, também querem controlar o território. Segundo investigações, a ordem partiu do traficante, o Wallace Brito Trindade, o Lacosta. Esse vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra o poder de fogo da facção criminosa que ele faz parte. Em meio ao bala e funk, os criminosos cantam e exibem o arsenal. Durante a operação desta segunda-feira, drogas foram apreendidas. Entre os entorpecentes estavam cocaína, maconha e crack. O material foi encontrado pela cadela Maia, do Batalhão de Ações com Cães. Os PMs reforçaram a segurança do local, para evitar qualquer tipo de represália. É, mas não é o Lacosta que está lá, presuntão, descendo o morro, né? Depois de trocar tiro com a polícia. Não é o Lacosta que vai estar correndo o beco que o Jackson mostrou ao vivo aqui, para fugir da polícia ou segurar a boca. O Lacosta vai mandar e desmandar, vai estar no camarote VIP de um baile lotado de fuzil, lotado de vagabundo, né? Com o poder do tráfico, mandando e desmandando e conquistando território. Para quem não entende ou para quem não quer entender que é do Rio de Janeiro, mas que está dominado por vagabundo, por vários problemas operacionais e de impedimento de atuação verdadeira da polícia legal da história. E aí você tem o quê? Hoje pela manhã, no começo da semana, a polícia com ordem do Lacosta, que não vai trocar tiro com a polícia, não vai, não vai, batendo tiro logo pela manhã no local onde o Jackson mostrou. E detalhe, Carregosa, eu só quero que o Jackson mostre para a gente, você, Jackson, mostrou o beco em que todo mundo fugiu no espaço estreito, que o estúdio aqui é muito maior e que é um espaço de morador e que o vagabundo vai correr como rota de fuga e vai ter pipoco, porque começou o pipoco, ninguém vai parar. Ou alguém vai esperar tomar tiro para deitar, levantar o fuzil da PM e atirar. Vai ter pipoco. E no meio, um espaço curto, confinado, com tiroteio de vagabundo, com polícia e morador no meio. E o dono da história vai ficar sabendo por onde, por aqui, tudo bem, Lacosta, está assistindo a gente? É contigo mesmo que a gente está falando, porque é por aqui que ele vai ver de perto. É esse o camarote, é isso que vale o bandido rico, que ganhou espaço, que ganhou contexto, que manda e desmanda e muitas vezes é defendido por algumas classes. Mostra aí para a gente qual é o beco. Você já está longe? Foi aí o pipoco, não foi? Oi, Isabelle. É exatamente isso, tá? Esse beco é uma viela onde tem várias casas, uma vila de casa, onde pelo menos 10 traficantes estavam exatamente aqui atrás desse viaduto aqui, ali escondido. Quando os policiais chegaram, eles atiraram contra os policiais. Pelo menos 5 traficantes foram baleados, um deles morreu. Então, nesse momento, o que acontece aqui? Os policiais militares do batalhão de Irajá, eles fazem o patrulhamento, estão cercando vários pontos da comunidade para evitar qualquer tipo de represália. Vou te mostrar agora, vem pra cá, terra, por gentileza. Esse aqui é o corpo do bandido que morreu. Mostra aí, terra, por gentileza. Os policiais estão aqui, foram obrigados a descer com esse corpo, porque os bombeiros não sobem no morro com medo da violência. Então, ele foi identificado como Robson, segundo os parentes e amigos. Ele, infelizmente, voltou para o mundo do crime, ele chegou até a trabalhar com o tio, mas foi demitido e aí, novamente, voltou para o tráfico de drogas. Nesse momento, o corpo está ali aguardando a chegada do corpo de bombeiros e daqui a pouco a gente mostra lá em cima, com exclusividade, onde os traficantes entraram, as casas que eles invadiram. Daqui a pouco eu volto com você. Isabelle Benito. Entende o tanto que essa imagem é forte, triste, e não é por pena. Ah, está com medo, dó de vagabundo? Não, é triste porque é emblemático, é o que eu falei. O Lacoste está vendo a gente agora. Está vendo aí o cara que estava trocando tiros, mas do outro lado ali, a realidade do que é o juramento e da expansão dessa criminalidade. Não estou falando de pistola, não, irmão. Estou falando de fuzil. Com o Red Dot, né? Que é mira holográfica, né? Assim, fala para o... Primeiro, escorreram do lado a passarela do metrô. Já começa aí. Pergunta para o Jackson, onde fica a Luther King ali, para ele ter mais ou menos noção de onde eles estavam, esses 10 criminosos armados que estavam. Eles estavam do lado de uma viz pressa. Uma viz pressa? De uma viz pressa. Ou seja... Em plena luz do dia. Em plena luz do dia. 10 criminosos armados de fuzil. Aí eu não sei o que acontece, porque eu acho que eu vivo no outro Rio de Janeiro, né? Porque vem os relatórios e mostram que o Rio de Janeiro parece que esse não é. E eu vou falar isso porque teve um relatório falando que a quantidade de operações policiais aumentou. Ou seja, quando a gente não faz a operação, esse criminoso está descendo. E aí vem uma solução mágica que as pessoas dão. Ah, mas tem que prender a cúpula, o lavador de dinheiro. Aí eu vou falar. E aí eu tive a oportunidade de participar de uma operação da doutora Cristiana, que agora é titulada a 4DP, que a gente prendeu um dos maiores lavadores de dinheiro do tráfico de drogas. Lá em São Paulo, milionário. Acabou o tráfico de drogas? Não acabou. Eles sentiram a porrada? Sentiram e sentiram muito. Agora, acabou? O criminoso deixou de desistir? O criminoso deixou de estar armado? Não. Então o que acontece? A gente tem que parar de romantizar, achando que a gente vai ter uma investigação mágica que vai pegar uma cabeça e todos os outros criminosos vão evaporar. A investigação é, eu tenho que ir em cima do dinheiro deles, ou seja, que eu reduzo a quantidade de arma, eu reduzo a quantidade de criminoso, de mão de obra que tem. Eu tenho que pegar essas cabeças que estão na favela, como o Lacoste, mas que eles estão dando essas ordens, eles que estão dando ordem de roubo, e eu tenho que fazer, principalmente a Polícia Militar, essas operações para pegar esses criminosos que estão ao redor. Não existe uma operação mágica ou uma investigação mágica que vai acabar com tudo isso. Ô, Carregão, só para eu ver a imagem, bota a imagem aqui, o que você fala do nome de coisa, é essa lunetona aqui, que o cara está... Isso é mira telescópica. Isso é mira aqui. O do armamento, o do armamento, o que está atrás, o do armamento que foi apreendido agora pela Polícia Militar, que o Jackson mostrou, é a mira que está holográfica. Olha a goiabada aqui, para atirar no seis até não querer mais, sem parar. Ó, Jackson Silva está lá. A pressão deve estar aí, inclusive. Pergunta para o Jackson, consegue mostrar, para mostrar o fuzil que a gente não tem. A pressão está aí, Jackson, o fuzil... O Jackson tem informação antes dele ir lá para o lugar? Eu vou pedir para ele mostrar para a gente. Fala, Jack. Isabel, é importante ressaltar que os PMs só desceram com o corpo após a realização da perícia. Os peritos subiram no morro, fizeram lá o trabalho deles, a perícia no local, e logo em seguida os PMs desceram, já que os bombeiros não querem subir no morro por uma questão de segurança. Jackson Silva, direto, onde tu está agora, irmão? Oi, Isabel e Benito, bem no alto do morro do Juramento. Vou mostrar para vocês a rota de fuga desses bandidos. Falamos mais cedo que esses traficantes trocaram tiros com policiais militares lá na principal via, que fica logo ali embaixo. Após o confronto, dez traficantes correram por aqui e subiram por essa escada. Cinco deles foram baleados. Um deles foi identificado como Robson. O Robson, traficante, seguindo a polícia militar, invadiu esta casa. Os moradores ficaram apavorados sob a milha de armamento pesado. Outros traficantes da BLE correram à direção desta escada, onde está este policial militar. Eles invadiram outras casas da região e os demais conseguiram fugir pela mata. Só lembrando que os policiais militares fizeram operação nesta região para combater o tráfico de drogas e também a invasão de outros traficantes. E também para coibir roubos de cargas e roubos também de carros. Os policiais continuam ocupando esta região e estão atrás de traficantes e de armas e drogas. Isabel Benito. Marcelo Carregosa, analisa comigo para quem não tem noção da ótica, do que é, o que eu já passei como repórter policial, você conhece muito bem, do que é você estar num momento desse, num tiroteio, principalmente numa troca de tiros intensa, que é o confronto, um momento que é uma operação policial, as pessoas acham que é o tempo todo o confronto. Não, tem momentos de pá, 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 pá. E olha só a visão do... Saca... Olha só a visão do policia, Carregosa. Então, você falou com o pessoal de casa que não sabe o que é, então. Sabe o inferno? É mais ou menos o que deve ser o inferno. É. É exatamente isso. E assim, o tiroteio ele é intercalado, tem momentos e momentos. E assim, e dois, três minutos de tiroteio é uma eternidade. E você vê essas situações aí, às vezes passa de dois, três minutos, às vezes são vinte minutos de intenso confronto. Então, assim... Com o morador com o lado ali, ó. Olha a casa do morador. E qual é o problema? Que é muito comum nessas vielas. O criminoso fazia isso. Pegar a arma, botar assim de lado, quando o policial tá aí... Ou kit rajada, pistola kit rajada, fazia assim... E aí, quem tiver do lado, vai ser lambido. Por isso que é muito... Operação em favela. Primeiro, a geografia das favelas do Rio de Janeiro. Complicado. É um crescimento desordenado, assim, que o Estado nunca teve ali. Os criminosos ocuparam o espaço do Estado, que nunca teve ali na história. Isso começa a pensar na favela a partir da década de 90. E aí, você tem que fazer uma operação no local, no terreno, que é complicado. Ou seja, que tem uma porrada de gente. Ou seja, 99,9% das pessoas que moram aí são cidadão de bens, são pessoas trabalhadoras. Você tem que ter cuidado. E o criminoso com arma de guerra. Eu falei pra ficar de olho na arma do que foi baleado, que a PMA prensa, o ator. Porque, por exemplo, eles têm red dot. O que é red dot? É uma mira holográfica que fica um pontinho que você sabe exatamente onde o tiro tá acertando. Ou seja, o criminoso... Ou seja, o criminoso... Ele consegue acertar fácil. Aí, sabe o que acontece? A polícia não pode usar esse tipo de mira. Porque a desculpa que dão é que aumenta a letalidade da polícia. Ou seja, a polícia, na verdade, se usar essa arma, ele vai acertar mais tiro. No criminoso. Vai evitar o disparo sem acertar. Porque no hora de tiroteio, você não sabe onde a gente tá acertando. É uma incoerência. Jackson Silva continua ao vivo com o Terra Samba por lá. Aliás, Jackson, aí é uma parte... é exatamente aí onde aquele criminoso foi alvejado? Exatamente, Isabelle. Olha só. Ele invadiu esta casa. O morador acabou de chegar aqui. E a moradora tá passando mal, tá? Porque o bandido invadiu a casa. Colocou, logicamente, o armamento na cara da moradora, né? E ela foi obrigada a deixá-lo invadir. E aí, ele perdeu muito sangue. Essa escada aqui ficou cheia de sangue. Mostrou na reportagem. Ficou com marcas de sangue por toda a parte. Esse traficante, identificado como Robson, não resistiu aos ferimentos. Outros quatro bandidos, que também foram baleados, conseguiram escapar. E os policiais ainda estão em busca dos outros bandidos, que escaparam pela mata, tá? Armas... aliás, dois fuzis foram apreendidos. E drogas também foram apreendidas pelos policiais do BAC. Só lembrando, Isabelle, que mais cedo houve um tenso confronto. Os moradores acordaram no meio do tiroteio. Infelizmente, essa é a rotina de quem vive em um campo de guerra. E o juramento, infelizmente, é um campo de guerra na zona norte do Rio. Isabelle Benito. Parece até normal, mas não passou batido pelo meu zóio, não. Na parede estava o quê? Você vê como no vermelho. Toda a matéria foi estampada como se fosse marketing, né? Ou seja, você vê que o crime organizado faz questão de deixar a marca dele ali. Ou seja, para mostrar que aquele território tem dono. Isso que a gente entende. Ou seja, o crime não organizado, ele chega e fala assim, essa área é minha. Quem manda sou eu. E aí você vê todos, assim, toda a complexidade que é para a polícia atuar numa região dessa, considerando que tem moradores, considerando que tem justamente criminosos fortemente armados, com armas de guerra, que é armas que não são comuns de crime organizado usar, criminoso que responde armado, e aí mesmo assim você ainda tem aquela galera que joga contra. Então, isso é muito complicado. Não é fácil ser polícia no Rio de Janeiro, muito menos ser policial militar. Parabéns aí, polícia militar, pelo trabalho de hoje, porque realmente é um trabalho bem grato às vezes, assim. É muito ingrato. E assim, o Jackson Silva também, você sempre fala isso, os meninos sempre falam, né? A coragem de você estar num local como esse, com exclusividade. Tanto é, o Jackson é... O Jackson, se fosse americano, ele estaria num lugar muito mais seguro, que era acompanhar a tropa americana no Afeganistão, no Iraque, ia estar cheio de prêmio, né? E aqui é o dia-a-dia do Rio de Janeiro, né? É o dia-a-dia de Jackson Silva. Jack, o homem embala, que ele nem... o Caio que usou isso. Tá descendo, Jack? A polícia já tá saindo daí? Isabelle, eu vou te mostrar aqui, olha só, as marcas de sangue ainda aqui pelo local. E sangue dos bandidos, tá? Que foram baleados. Vou te mostrar a vista panorâmica desses traficantes. Assim que os policiais chegaram, eles correram para essa viela. Mas por que correram? Pelo menos 10 traficantes estavam lá embaixo, e os outros estavam aqui fortemente armados. Acompanhando o quê? Essa vista panorâmica, consegue observar a presença da polícia do alto do morro. Por isso, houve intenso confronto lá no início da comunidade, e aqui dentro a situação ficou ainda pior. Essas marcas de sangue, aqui no local, dão a dimensão da violência nesta região. Daqui segue, ó. Isabelle Vinicius. Mas parece que eu tava com certeza ainda não, assim, só olhando, mas parece que ele correu, que ele tava correndo, tava andando baleado, e não tava, não foi arrastado. É, porque ele vai, 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 não vê arrasto, né? Aí tem hora que ele para, que tu vê que ele deve ter parado, aí tem mais. É, a visão aí do polícia, nunca eu ia olhar isso. Valeu, Jackson Silva, terra samba, rapaz, vocês são fera demais, né? É, a gente não tá lá nos Estados Unidos pra dar prêmio, mas a gente dá nosso prêmio todos os dias aí, elevando o trabalho. Eu não sei se eu falo assim, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, né? Vai ter que aprender a falar em inglês. Lá eles tem muita guerra pra você acompanhar também. É em inglês, sim, inglês. Valeu, Jack, terra samba.